Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Nessa fase das escolas, ou do pensamento patrístico ou medieval, hoje vou fazer mais um vídeo dando um pouco sequência à influência ou ao encontro daquilo que eu chamei de a Bíblia e a Filosofia. Na verdade, são encontros de duas grandes culturas, compostas por múltiplos elementos. Eu fiz aqui hoje uma pequena lista para auxiliar a memória e os temas são, vou começar pontualmente com eles, o monoteísmo e o criacionismo. Na cultura grega, nós sabemos que não há a ideia de uma única dividade, é o politeísmo, portanto se acredita em múltiplas dividades, múltiplos deuses. Esse conceito do monoteísmo, ele é um conceito que levou provavelmente mais de mil anos para se consolidar, ou coisa do tipo, tem origem na cultura egípcia, que depois se desenvolve na cultura judaica, em primeiro como monolatria e depois como monoteísmo. Isso tem sérias implicações ao longo da cultura ocidental e até os nossos dias. A concepção de que há apenas um Deus, por exemplo, infelizmente foi utilizado como fonte de intolerância à existência de outros deuses. Nesse aspecto, portanto, é importante a gente pensar, filosoficamente, o que é o monoteísmo, sabendo que ele não foi sempre assim. O próprio texto bíblico tem fartas referências desta monolatria. É comum, por exemplo, descobrirmos que Jacó, ao atravessar o rio, se debate ali com um Deus do rio, mas Jacó tinha outros deuses que ele conhecia e aí ele descobre, no dia seguinte, que ele pelejou com Deus, pelejou com ele, que é a palavra Israel, pelejar com ele. O criacionismo, na cultura judaica cristã, irá se confrontar com a ideia de que as coisas não surgem do nada. Para o criacionismo, as coisas surgiram do nada, porque Deus criou as coisas do nada. No caso da cultura grega, o que nós chamamos de ordem e de mundo conhecido, sempre saiu do caos. E, portanto, o cosmos, na cultura grega, é exatamente a ordem, a ordem de que? Do caos. Quando nós vamos estudar a mitologia grega, nós temos lá que o princípio de tudo é caos. E disso surge a realidade quando se estabelece uma ordem. Lembramos que nos filósofos pré-socráticos, conseguimos perceber, em um deles, que a ordem se estabelece por uma força, era uma das proposições filosóficas, a ordem se coloca como uma força do amor que ordena. E a força do ódio ou da discórdia é que produz o caos. Isso também tem implicações diversas, entre elas, um conceito contemporâneo da guerra, que não pretende ganhar a guerra, mas simplesmente plantar a discórdia eterna em países inimigos, em países outros. Por exemplo, nesse sentido, ajudaria a compreendermos a cena contemporânea militar-civil no Afeganistão, de posse desse confronto de conceitos. Sendo que nós temos uma tendência mais popular, sobretudo aqui no Brasil, que vem da ideia de monoteísmo. Então, nós não compreendemos a ideia que foge a ideia de monoteísmo, de unicidade e de uma estabilidade dessa unicidade. O antropocentrismo e a lei posta por Deus, essa é uma outra novidade temática que vem da cultura bíblica. Lembrando que na cultura grega, nós não temos, talvez xenofantes apenas, se não me falha a memória, teriam uma ideia rápida de homem como centro das dinâmicas do cosmos. Esta ideia vem com muita força na tradição semítica e judaica. judaica, especificamente, que nós conhecemos, não semítica e judaica. São dois temas aqui. E depois passa para o cristianismo. Isso é extremamente importante para a gente lembrar de uma série de outros temas ligados a esse antropocentrismo. Sobretudo na questão, por exemplo, da razão. Deus, no antropocentrismo, vem até o indivíduo, a pessoa, e revela para ele alguma coisa. Portanto, essa centralidade do homem cria um conjunto de aspectos ligados à ética e etc. Lembrando que o estoicismo, que foi uma escola grega, tinha essa ideia da pessoa, do homem, como tema de interesse, que não era interesse de outras escolas como foi no estoicismo. Sendo que o estoicismo teve origem justamente em Zenão de Sítio, que é exatamente um indivíduo de etnia semítica, procedente de onde hoje é uma ilha que fica entre ali a Turquia e a Síria, que agora me fugiu o nome da ilha, que é dividida em dois países atualmente. Chipre, a ilha de Chipre, que é dividida em dois países, um de cultura turca, ligado à Turquia, e o outro de cultura grega, ligado à Grécia. E é objeto de uma disputa militar já histórica. Mas Zenão de Sítio vem desta ilha, que já é considerada de cultura, portanto, do deserto, cultura semítica. Pecado e a Graça, portanto, numa cultura antropocêntrica, melhor dizendo, nós vamos encontrar com este tema, o tema da possibilidade de nós errarmos, e a quase que impossibilidade de acertarmos, por sermos uma parte de um plano muito maior, o que implica sempre a ideia de uma Graça Divina, de uma Graça de Deus. que, de certa maneira, apazigua essa possibilidade de cometermos erros sucessivos, porque nós não teríamos a visão da totalidade das coisas. A ideia de providência e redenção, essa ideia de confiar num Deus que veio até mim revelar, isso não existia na cultura grega, os deuses, pelo contrário, se pudesse, sacaneariam os mortais, e riam dos mortais, porque eles eram mortais, inclusive. Então, quando nós vemos a história de Zeus, por exemplo, e de vários outros deuses, nós sempre vamos perceber que os deuses gregos não estão nem aí para a condição humana. No caso do deus judaico cristão, é um deus que não só vem até nós e revela algo de importante, mas ele depois também meio que acompanha esse processo através da providência e da redenção. Não vou entrar também nesses temas, só quero pontuá-los. O tema do Eros e do Ágape cristão, são outros temas também, que têm diferença substancial, o tema do amor, da amorosidade. O tema do Ágape cristão desenvolve uma tradição muito própria, não de falta, mas de partilha de algo que, digamos assim, tem em sobra dentro de si. É um conceito, inclusive, muito interessante, muito vivenciado pelos cristãos dos chamados séculos I, II e talvez até o século III. Esse conceito de Eros, portanto, vai além da ideia da erótica, como a gente pensa hoje em dia, essa amorosidade, essa administração dos afetos na psique humana, seria a chave que a gente deveria investigar. E, portanto, o tema é riquíssimo, portanto, para além de uma ideia de uma erótica pornográfica, que, de certa maneira, a gente acaba pensando de imediato em torno do tema da palavra Eros. E, sobretudo, em culturas mais assim, não acadêmicas e não filosóficas, a palavra Eros poderia criar essa percepção. A ideia de uma bem-aventurança, também é outro tema inovador, nessa cultura de um Deus que revela e cuida dos seus filhos. E, por fim, a ideia de história. A cultura, a gente chamaria de escatologia e história, esse último tema. A cultura grega era uma cultura cíclica, uma cultura que se organizava com a ideia de que os ciclos se repetem, os ciclos da natureza e vários outros tipos de ciclos. E a cultura judaica e cristã, nesse contexto, trabalha com a ideia de uma história que é um constante caminhar numa direção. No caso, a direção de uma salvação. A história não se repetiria, porque a história aqui na Terra seria uma história de aprendizado e esse aprendizado nos levaria a um processo que culminaria com o juízo final, com a ideia de salvação e etc. Também estão aí grandes diferenças conceituais que irão, digamos agora, se dialogar com a filosofia grega e irá compor os nossos dias. Lembrando que nossos dias convivem esses dois modelos. Ora, prevalece mais um, ora, prevalece o outro, mas nós vivenciamos hoje em dia em coisas mais prosaicas, desde como organizamos a nossa alimentação. Nós somos herdeiros direto desta cultura que vai agora se gestar nos próximos dois mil anos e chegar até os nossos dias. Muito obrigado por essa aula um pouco mais extensa. Até a próxima! Tchau! Tchau!